E o IFBA também vai ter seleção para mais de 3 mil vagas em novembro, ou seja, dá tempo de você se preparar. Após 3 anos, os estudantes vão ter que fazer provas presenciais. Informações que Joana Castro já traz para a gente. Bom dia, Joana. Bom dia, Silvana. Você que nos assiste, pega o celular, aponta a câmera para esse QR Code aqui do lado para acessar o aratuom.com.br, porque hoje eu trago uma matéria bem bacana sobre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA. A instituição está com inscrições abertas para seu processo seletivo de 2024, com uma novidade, o retorno das provas escritas como critério avaliativo. O modelo havia sido substituído por análise curricular durante a pandemia. São mais de 3 mil vagas para cursos espalhados pela Bahia. Além da seleção, o Aratuom fez uma reportagem conversando com professores e estudantes para ouvir como a pandemia impactou a instituição e as marcas deixadas no ensino. Todos os detalhes você confere no aratuom.com.br. Silvana.